Salutom! Bonjour! Hello everybody! Olá pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Sainte Valentin e neste vídeo nós iremos falar sobre o YouTube, essa plataforma que você está me assistindo nesse exato momento. Isso mesmo, nós iremos falar sobre o sistema de parceria. Então se você quer saber um pouco sobre o sistema de parceria, a minha experiência e o que eu acho que vai ser bom e ruim no YouTube, assiste o vídeo até o final, deixe o like, comenta aí, tá certo gente. Se você tiver alguma dúvida, o que vocês acham também, tá bom? Se você já teve alguma experiência com o YouTube e aquela coisa melhor de todas, né gente? Compartilha com seus amigos. E se você puder também, se torne membro por apenas 3 reais, o link está aqui na descrição, tá certo gente? Vai me ajudar muito. Ou vocês podem mandar um pix. Aqui em cima também estava a questão do pix. Então vamos lá gente, vamos lá no que interessa. Eu fiquei chateado o que aconteceu com a Trovo Live, né? É uma plataforma que eu estava botando muitas expectativas para o futuro, mas depois dessa atualização eu fiquei um pouco chateado. E eu vim para o YouTube. Hoje é a minha terceira live, eu fiz a minha terceira live hoje no YouTube, acredito que seja a minha terceira live no YouTube. E gente, foi muito, muito, muito bacana a minha experiência em 3 dias de live. Eu vou falar o que eu acho depois do ponto positivo e negativo. Primeiro vamos falar sobre a parceria. Então vamos lá. Se você está querendo ganhar dinheiro no YouTube, fazendo vídeos e lives, ou somente vídeos ou somente lives, para obter a parceria, você tem que ter no mínimo mil inscritos, mil pessoas que estão assistindo, tá certo? E 4 mil horas assistidas em 12 meses. Durante 12 meses você tem que manter essa questão de mil pessoas que estão assistindo no mínimo, né? Que tipo, a gente consegue uma vez, não precisa se preocupar novamente. E 4 mil horas, mas essas 4 mil horas, todo ano você tem que bater no mínimo 4 mil horas em 12 meses, tá certo gente? E eu vou dar umas dicas de como você consegue os seguidores fáceis e também conseguir horas assistidas fáceis, mais à frente, beleza? Então eu peguei todas as informações aqui nesse site, eu vou deixar no link na descrição também. E aqui fala o seguinte, resumindo, sendo bem mais rápido agora, você precisa ter mil inscritos e 4 mil horas assistidas em 12 meses, nesse período de 12 meses, tá certo? Além disso, você precisa ter uma conta no AdSense, é bem fácil o Google AdSense, você tem que só vincular, é bem simples, mas não é nem bicho de cabeça, tá certo gente? É extremamente simples, tem vários vídeos no YouTube que explicam. Caso vocês queiram que eu explique sobre o AdSense, comenta aí embaixo que eu vou estudar um pouco mais e trazer um próximo vídeo. Além desses três critérios, né? Que é 4 mil horas assistidas, mil inscritos, o Google AdSense, você deve seguir as regras da plataforma, tá certo gente? Então eu recomendo vocês assistirem o vídeo sobre as regras, ou ver realmente lendo aqui as regras, porque eu também não sei todas as regras de qual, mas quem sabe está algum vídeo falando sobre isso, comenta aí embaixo se você quer com o vídeo. Então vamos lá, esse aqui já falando sobre a questão de parceria. Quando você se torna parceiro, o seu canal, ele vai ter um engajamento maior, né? Ele vai ter uma visibilidade maior, vai começar a passar AD, pra quem não sabe o que é AD, é propagandas no seu canal, e com isso você consegue monetizar ganhando dinheiro. Então, quanto mais as pessoas assistirem o seu anúncio, mais você vai ganhar dinheiro. Então, o YouTube paga, é muito variável, é tipo assim, você não tem como saber quanto vai ficar, a cada mil visualizações de anúncio, o quanto você ganha. Mas teoricamente, ele dá uma base aqui, e essa base ela é variável, pode ver que ó, aqui antes dava 12, 9, 16, 7, 10, isso depende muito do momento do YouTube, se está tendo muita propaganda, se as propagandas estão valendo muito, e assim vai indo. Então, a cada mil anúncios assistindo no seu canal, você vai receber 16,54, 16,54 centavos. Ah, site, mas mil visualizações é muito. Se você parar pra pensar, se você começar a fazer live e vídeos, exemplo, você pega seu vídeo, traz um vídeo hoje, e faz uma live de 5 horas. Ali você traz mais outro vídeo, e uma live de 5 horas. Mais outro vídeo, e uma live de 3 horas. Se você for analisando e juntando uma visualização do vídeo com uma visualização da live, lembre que a live e o vídeo vão ficar pra sempre no YouTube, e mesmo que uma pessoa assista depois de um ano, essa visualização vai contar. Então, quanto mais vídeos e lives o seu canal vai ter, o seu canal ter, né, mais você vai receber dinheiro, porque a cada mil visualizações você vai receber 16,54, nesse exato momento no YouTube. Fora essa questão de visualizações por propaganda, que você, além de você simplesmente deixar automaticamente o Google botar as propagandas, você também pode ficar enviando propaganda nas suas lives, né. A cada momento, vamos falar, vou dar uma pausa, vou botar propaganda, vou fazer alguma coisa, uma propaganda. E você vai conseguindo farmar, né, juntar essas propagandas, essas visualizações em propaganda. Ok? Essa já é uma dica que eu tô dando a vocês, beleza, gente? Além dessa questão de monetização, os seus fãs da live, eles vão poder te enviar a questão de virar membro, vamos supor que, tipo, o Sub, né, e outras plataformas como o Twitch, Trovo e tal, eles podem chegar aqui e se tornar membro. A questão de membro é bem interessante, por quê? Você simplesmente pode botar o valor que você acha que os seus fãs podem pagar. Então, por exemplo, eu... Gente, ignora os nomes que eu coloquei nos meus subs, tipo, rato com farofa no espeto, mioso de aranha com leite, cuspe de vaga com mate, rato assado na brasa. Isso aqui é só umas brincadeiras entre a gente mesmo, da minha comunidade. Ok. Então, tipo, você chega aqui, vamos supor que eu adicionar nível. Eu coloco mais ou menos o nome, vou botar qualquer coisa, tipo, a sua moeda, que é do Brasil, e coloca o valor do Sub. Você pode colocar Sub de R$2, R$3, R$5, R$7, e esses outros valores aqui que você pode estar verificando. Então, tipo, eu recomendo colocar um valor baixo. Eu não coloquei R$5, porque eu acho um valor já um pouquinho, assim, grande, né, pro Brasil. E não coloquei R$2, porque já é muito baixo. Então, eu resolvi colocar R$3. Porque é aquela coisa, gente, R$3, gente, R$3. Inclusive, você que tá achando meu vídeo, é R$3 pra você ajudar eu, criador de conteúdo. Então, não fique pensando assim, nossa, véi, é muito caro. Não é caro, gente. Se cada pessoa que tá achando esse meu vídeo se inscrevesse por R$3 no meu canal, ele ia me ajudar muito. Então, você iria estar ajudando um criador. Fale isso sempre para os seus fãs. Gente, são R$3. R$3 não vai te matar. R$3 não vai nem fazer falta pra você. Então, R$3 ajuda muito um criador de conteúdo que tá o dia todo fazendo live, o dia todo criando vídeo, como eu tô criando vídeo aqui agora pra vocês. gasta na minha voz, gasta na força, procurei informações. Então, tipo, R$3 eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pra um criador de conteúdo que a gente gosta, né? Então, basicamente isso. Aí você pode colocar os benefícios aqui. Exemplo, tem vários benefícios que você pode colocar. Vídeo exclusivo pra membro, chat ao vivo exclusivo pra membro, jogar com você, interação nas redes sociais e outras coisas. Ok? Eu não vou falar muito sobre isso que possa ser que eu faça um vídeo futuramente sobre isso. Descartar, sim. Ok. Além disso, o pessoal ainda pode te enviar as questões. O superchat. O que seria superchat? A pessoa, ela simplesmente, ela coloca lá e manda uma mensagem pra você e te envia um valor de R$2. Simplesmente, a mensagem vai ficar destacada. Eu não sei se vocês já viram, eu acredito que eu tenho aqui a questão do... eu tenho aqui um jeito, né? Um exemplo. Exemplo, aqui, ó. Esse meu amigo, o Andrade Games, vocês podem seguir ele depois. Ele mandou, muito boa noite, fiquem em paz e muito sucesso. E colocou aqui, ó, a mensagem de chacada com R$5. Isso é muito interessante e muito bacana e ajuda muito, gente. Lembrando que todo o valor de membro, sub... sub a membro, né? Desculpa. Superchat, superstix e valeu demais é 70% seu. Isso, 70% seu e o resto da plataforma. Então, se você recebe um real do seu fã pela plataforma, você fica com 70 centavos e o resto fica pra plataforma, beleza? Acho justo, porque a plataforma fez todo esse sistema, né? Pra gente poder tá fazendo o nosso show, né? Que uma live é um show, vamos dizer assim. Então, tipo, superchat é isso que eu te falei. Superstix, que é quando alguém manda um emote aqui, ó, animado, como o Weasley Hawks aqui, ó, me mandou. É um emote que fica lá na minha live, um gif, e ele tem um valor que foi de R$2. E o valeu demais é uma coisa que vocês podem também estar fazendo caso, ou... vocês queiram. Exemplo, tá vendo aqui, ó, o meu vídeo? Beleza, tô aqui no meu canal, vídeo, né? Aqui embaixo tem um valeu demais. E se valeu demais, você bota um comentário e um valor, tá certo, gente? Então, isso é pra você agradecer o canal, isso é pra você mostrar que você tá grato, que eu te ajudei muito e você quer me ajudar de alguma maneira, beleza, gente? Ok, então já falei dessa monetização. Fora essa questão, existe o YouTube Premium. O YouTube Premium, pra quem não sabe, é como se juntasse a Netflix e o Spotify, tudo junto. Então, você pode ouvir música, você pode assistir vídeos, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma propaganda e aí você pega e fala, ah, se ele não assistir propaganda no meu canal, eu não vou ganhar nada, porque o que me dá dinheiro é propaganda. E aí, sai de valentinho, o que é que eu faço? Quando essa pessoa assistir seu canal com o YouTube Premium, você vai receber uma quantia. A cada segundo visualizado, você vai receber uma quantia. Entendeu? Então, tipo, incentive os seus fãs a virar YouTube Premium, porque além do YouTube pra você ouvir música, ter vídeo sem propaganda, você, que é criador de conteúdo, vai estar recebendo dinheiro por cima, porque quanto mais vídeo ele assistir seu, mais você vai ganhar, entendeu? Então, tipo, verificando assim, o valor de escala, ver o YouTube Premium, as pessoas que assistem, você ganha dinheiro bastante. Tem o AD, né, a questão do AD, e essa questão de membro, essas outras coisas assim que é extra. Então, eu sempre incentivo o pessoal a dar pix, virar membro, assistir a live, entendeu? Deixar a live no luck, essas coisas assim, ajudam bastante, gente. Beleza? Então, tipo, eu tô gostando muito, do YouTube, minha terceira live, eu vou mostrar pra vocês que meu canal antes, mesmo fazendo vídeos, não era o suficiente pra bater visualizações, pode ver que eu batia 100, sei lá, qualquer vez que eu batia 1700, 400, 300, sei lá, lá, lá. Comecei a fazer live no dia 4, ó, subiu, subiu, tá vendo visualizações. Ih, olha horas assistidas, gente, subiu muito. Então, gente, se você quer pegar horas assistidas no YouTube, faça live, faça live. Inscritos também, ó, pode ver, que tava caindo, tem jeito pra não seguir, isso e aquilo. E agora eu comecei a fazer live, ó, 16 inscritos eu recebi ontem. Dia 6, ó, ontem. Em um dia você recebe 16 inscritos, gente. Então, é muito bom. A questão do dinheiro também melhorou muito, porque meu canal tava parado, não tava fazendo vídeo, porque cansa, a pessoa vê o valor baixo. Mas, quando eu comecei a fazer live, que foi aqui, olha isso, gente, na primeira live que eu fiz no YouTube. E eu recebi 29 e 22, vou ter feito live e o meu vídeo tá lá e aí o pessoal tá assistindo. Então, tipo, é muito interessante, porque se a gente for verificar a receita, mostra direitinho aqui, por exemplo, os meses que eu recebi dinheiro, como eu recebi dinheiro, tá dizendo tudo direitinho aqui, clubes, que é mesmo, né, o sub, superchat, e a receita do YouTube prêmio, isso aqui é tudo nos 28 dias, isso mesmo. Aí, sua receita de transações, sua receita de estimada de anúncio, entendeu? A live que eu mais recebi dinheiro foi essa, que foi 25, os vídeos que mais me renderam foi esses. Pode ver aqui, olha a diferença, olha a diferença, isso aqui é um vídeo, que tem muitas visualizações, entendeu? Exemplo, esse vídeo aqui tem 873, ele me rendeu 6 reais, mas ontem, eu tenho feito live, eu pedi pro pessoal me ajudar, tava aqui com o pessoal, e eu simplesmente recebi 25 reais, então compensa muito fazer, compensa muito fazer live no YouTube, por isso, entendeu? Porque a gente consegue juntar os vídeos, a monetização do vídeo, com as das lives, e também agora tem um shorts, pra quem não sabe o que é shorts, é essa questão aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, que eu também já tô fazendo no meu canal, quer trazer pequenos vídeos engraçados, alguma coisa assim da sua live, então, por exemplo, a plataforma lá tá automáticamente vai te divulgando, entendeu? Porque hoje de manhã tá aqui, ó, como se fosse TikTok, né, Instagram, e etc, o pessoal assiste, e isso também é muito bacana, porque divulga seu canal dentro da plataforma, então junta três coisas em uma só, entendeu? E outra coisa, gente, não se preocupe com visualizações, às vezes, o seu vídeo, ele não vai irritar agora, mas talvez ele irrite futuramente, por quê? Eu vou dar um exemplo, pra vocês, o meu vídeo aqui, pera que eu vou falar aqui, eu acho, aí eu voltei, ó, esse vídeo meu da Trovo, meu primeiro vídeo, sobre a Trovo, há muito tempo atrás, olha como eu mudei muito a minha câmera, vou até puxar aqui pra vocês, mudei muito, né, quem é essa pessoa aqui, velho, se não fosse a Trovo YouTube me ajudando, tava fugido hoje, lá na Twitch, mas enfim, esse vídeo aqui tem 13 mil visualizações, eu vou mostrar pra vocês o seguinte, gente, o vídeo, ele não irrita automaticamente, só se você for famoso, né, pode ver que eu postei o vídeo, no dia 23 de setembro, o vídeo, em 3 de janeiro, ele começou a pegar visualizações, 3 de janeiro, 7 de janeiro, quando foi dia 22 de março, que foi tipo, depois de vários meses, aí o vídeo foi subindo, 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 e esse vídeo, ele me deu 38 reais, nossa site, só isso tem 8 reais, gente, parem pra pensar, é um vídeo de, 23 de setembro, 23 de setembro, não sei nem qual foi a data, data de 2020, 2020, gente, de 2020 esse vídeo, que até hoje me rende dinheiro, porque se a gente chegar aqui, e colocar 7 dias, ó, 0,27 centavos, por dia, tava gerando esse, esse vídeo, vamos dizer assim, 7 centavos, 3 centavos, 8 centavos, não, podia não, desculpa, 7 dias, então podia, tá gerando esse dinheiro, então se eu junto, esse vídeo, com mais outros vídeos, que eu faço, e mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, e as lives, imagina gente, o acúmulo que eu vou ter de dinheiro, entendeu agora, o que eu tô querendo dizer, você junta tudo em um só, então tipo, um vídeo que é de 2020, ele tá sendo monetizado, e o que eu postar hoje, ele também vai ser monetizado, e a live que eu fazer, também vai ser monetizada, então futuramente, lá na frente, quando a gente menos esperar, de pouquinho em pouquinho, esse valor vai ser alto, e vai estar ajudando de alguma maneira, então, é por isso que eu acho, que o YouTube é muito incrível, sabe, o lado negativo do YouTube, é que não tem um sistema de parceria, que te pague igual a Trovo, isso realmente é triste, tipo assim, vou te dar um contrato, talvez tenha um contrato, mas é para os estímulos muito grandes, então tipo, isso aí, eu não imagino que eu vou ser muito grande como streamer, prefiro ser um streamer médio, pequeno, pequeno mesmo, e a gente vai se virando com o tempo, então basicamente, o lado positivo e negativo, eu já disse aí, você que acha que vai ser bom ou não, é com você, porque o que é bom pra mim, talvez seja ruim pra você, e o que seja ruim pra você, vai ser bom pra mim, e, uma coisa que eu acho muito incrível, o YouTube realmente ele te divulga muito, se, você entra em live, e você abre a sua página principal, já aparece automaticamente a live de alguém, e esse aqui é meu amigo Scott, que vocês podem ir depois já dando uma ajuda a ele lá, que ele tá na luta pra bater mil subs, mil inscritos, ele tá 344, você pode tá indo lá ajudar ele também, tá beleza gente? Porque tipo, né, é bom a gente se ajudar, a comunidade, etc, então isso é bom, porque a plataforma te divulga, ela joga a sua live para seus inscritos, entendeu? Então tipo, até a minha mãe, que nunca parou pra ver minha live, a não ser no Facebook, hoje ela passou na minha live no YouTube, porque apareceu pra ela, entendeu? Então tipo, às vezes a gente, tem o nosso talento, a gente sabe fazer o show, que seria a nossa live, mas às vezes falta, a divulgação, às vezes falta a plataforma, realmente querer te divulgar, então é isso que eu acho que a Trova, falou comigo, né? Eu tenho algumas habilidades, eu tenho, eu sei como, fazer minha live, fazer meu show, mas a Trova, ela não quis, mostrar meu show para os outros, né? Então basicamente é isso, eu quero mostrar para vocês, espero que tenham gostado, o vídeo ficou um pouco grande, mas tinha bastante informação, né? E muito obrigado, gente, por estar assistindo todos os meus vídeos, acho vocês incríveis demais, agradeço bastante, beleza? Então a gente se encontra nas minhas lives, todos os dias, duas horas da tarde, e até mais, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí